Música Cenário da terceira via para a corrida presidencial em destaque Após pesquisa, movimentações políticas indicam que o PSDB, o MDB e o Cidadania devem indicar candidatura de Simone Tebet para a presidência Professor Braspaulo, como que você vê essa situação envolvendo aí essa possibilidade de terceira via? Pois é Guilherme, quando a gente fala de Brasil até o passado é incerto É isso que o pessoal fala Não é uma total surpresa, mas é muito interessante perceber que o MDB, o PSDB que a gente tem falado aqui todos esses dias e o Cidadania Eles definem a Simone Tebet como a pré-candidata da terceira via Havia essa conversa de que os partidos se uniriam Havia ainda a expectativa que Sérgio Moro poderia fazer parte dessa construção Mas o Sérgio Moro deu aí uma quebrada de asa e saiu do Podemos para a União Brasil E a gente até hoje não entendeu bem por quê Porque lá só vai conseguir ser candidato a deputado federal A não ser que o homem exploda nas pesquisas Dito isso, é interessante perceber aqui dois olhares Primeiro, a Simone Tebet, de fato, ela tem algumas características interessantes A primeira é que ela é uma desconhecida do povo em geral Isso é bom porque ela não traz aí uma grande rejeição A rejeição dela é muito pequena Outro aspecto é uma mulher E é uma mulher que tem um histórico de competência, de luta É uma mulher inteligente É uma mulher que sabe usar das palavras E é alguém que, aonde atua, ela consegue um certo protagonismo E é interessante perceber também que será a única candidata mulher das siglas maiores E aí alguém perguntaria, né? Por que esse grupo não se fechou ali em torno do Sérgio Moro? Sérgio Moro não é bem visto dentre os grupos políticos mais tradicionais E em que pese que esse grupo não apoia o Lula É um grupo que, olhando para trás, boa parte deles apoiou no segundo turno o Bolsonaro E depois dos desentendimentos buscam uma terceira via para chamar de sua Ou seja, o nome de uma mulher atualmente senadora E que tem, em tese, uma chance de crescer nas pesquisas Parece aí razoável É um tiro no escuro É um tiro no escuro Mas uma coisa que nós não podemos esquecer também É que esses partidos querem entregar para seus candidatos Principalmente a deputado federal e senado Um nome tranquilo de se trabalhar E que, possivelmente, pequenas infidelidades partidárias Serão toleradas Tanto por aqueles que optarem por Lula Quanto aqueles que optarem por Bolsonaro Porque, no fundo, o que muitos partidos querem É elegir deputados federais Para que possam ter mais influência E também uma boa participação no fundo partidário Professor, e aquele ponto de interrogação Que a gente já repercutiu nos últimos dias Como que fica a situação de João Dória, professor? A gente fica até preocupado com o rapaz, né? Pois é, Guilherme E o João Dória, hein, rapaz? Como é que faz com ele? Eu brinquei no opinião Que é o seguinte Ele está, ao mesmo tempo Sendo mantido em banho-maria E fritado pelos companheiros E é uma frase que eu tenho repetido muito aqui Em política, ninguém é candidato de si mesmo Na política, se você não tem apoio dos partidos Se você não tem apoio de companheiros Se você não tem apoio da população A sua candidatura está fadada ao insucesso E nesse caso, Dória está sem nada O partido está mais que claro Que o abandonou, né? O Aécio que voltou com tudo Já apontou ali na direção do Dória Que a saída honrosa seria desistir E a questão é muito mais que partidária É a questão do interesse Em manter João Dória longe das urnas Porque pode ser uma derrota muito vexatória Para o PSDB E para o PSDB é muito mais interessante Inclusive, nesse momento Nem ter um candidato seu Da sua própria sigla Para não se comprometer O PSDB já entendeu Que ele tem que literalmente Renascer da cinza Se quiser voltar a ter influência nacional A Dória, resta saber se ele vai cair Atirando Ou se ele vai guardar as armas Para lutar no futuro Ele tem um capital político Ainda tem um capital político Porém, saiu profundamente desgastado Porque governou São Paulo Sem tirar a mente da cadeira da presidência E os paulistas não o perdoaram Pelo menos, não ainda Tanto é Que o PT em São Paulo Está liderando nas pesquisas Então, João Dória pode sair de ex-candidato A presidente Para um grande e futuro ostracismo político Porque justamente todas as articulações Que ele planejou Nenhuma funcionou como ele gostaria E é dessa forma E eu aproveito aqui, Guilherme Para fazer um convite A todas as pessoas de partes e região Que nós temos várias campanhas E campanhas muito sérias Do agasalho acontecendo Quem puder, né Já saia com o seu agasalho Que está sobrando E deixe algum dos pontos de arrecadação Ou mesmo Encontre pessoas que estão precisando Ninguém merece Passa-frio Ninguém Então é isso Falando sobre o cenário da terceira via Para a corrida presidencial Conversamos com o comentarista do Sistema Clube Professor Brás Paulo Para a Rádio Clube 98 Repórter Guilherme Camargos A Rádio Clube 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 A Rádio Clube